Música Olá alunos, aqui vai mais uma vídeo dica de língua portuguesa. Eu sempre digo nas minhas aulas que localizar o sujeito em uma oração vai muito além das perguntinhas quem, ou de ser ou não ser agente. Algumas informações são muito importantes e até técnicas. Como por exemplo, como eu sempre digo, o sujeito não vem preposicionado. Então o sujeito não pode vir preposicionado porque preposição subordina. E sujeito sempre é um elemento de caráter integrante, fundamental, essencial na oração. Presta atenção nessa frase que está escrito errado. É tempo do congresso votar a emenda. O que ela tem de errado? O errado está no do. A palavra congresso é o sujeito do verbo votar. O congresso vota. Portanto, ao aglutinar a preposição de com artigo a, eu estabeleço um vínculo muito forte dessa preposição com a palavra congresso. Retirando da palavra congresso esse caráter de essencialidade. Então, não se recomenda isso. A gramática não permite. A frase de baixo é a correta. É o tempo de o congresso votar a emenda. A preposição de, na verdade, ela é exigida pela palavra tempo. É tempo de decolher, é tempo de tomar um café. Ou seja, a preposição de é exigida pela oração anterior. Então, você isolando, nós, ao fazermos isso, deixamos claro que há um corte fundamental. E aqui fica mais claro. O fato do sujeito em relação àquela oração não está preposicionado. Digamos que essa preposição aqui ilude. Finde que ela não está aqui. O congresso vota a emenda. Então, se você separa, se separamos, fica muito mais claro que há, na verdade, duas situações sintáticas diferentes. A preposição de exigida pela oração anterior e o sujeito da próxima que não pode ter de. Correto? Veja o exemplo de baixo. Apesar de o pai ter deixado, ele não saiu. Apesar de o pai ter deixado e não do pai ter deixado. Então, é fundamental separar. Nós vimos, há uma videoaula sobre locução prepositiva. Nessa videoaula, eu comento sobre, e falo, e mostro algumas locuções prepositivas. Essa é uma delas. Então, este D é exigência da locução prepositiva. Ela não tem absolutamente nada a ver com o sujeito, o sujeito desta oração. Portanto, fiquem sempre assim espertos. Toda vez que você tiver do, da, de, em seguida, o substantivo que vem em seguida, for o sujeito da oração seguinte, separe. Não fale do, fale de ou, de a. É hora de a professora se despedir. E não é hora da professora se despedir. É hora de a professora se despedir. É o que eu vou fazer agora. Com mais essa videoaula. Até mais, gente.